Olá, tudo bem? Eu sou Severino Carneiro do canal SC. Neste vídeo, eu estou te convidando a assistir esse pedacinho das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Presta atenção no que ele fala. Vamos nessa? Deve falar, no tempo dele o povo vivia um pouco melhor do que hoje. Lógico que vivia, concordo. Temos um pós-pandemia do Fica em Casa, né? Quando a gente vê depois, uma guerra, entre outros problemas. Mas lá atrás, se vivia melhor, você podia ter vindo muito, mas muito melhor ainda se não tivesse roubado tanto.